Thomas Hot é muito conhecido como jurado de programas musicais. Ao lado do saudoso Arnaldo Sacomani, Carlos Eduardo Miranda e a bela Cíntia Zamorano, conhecida como Cis, participaram de momentos polêmicos e divertidos da televisão brasileira. E Cis, claro, seguindo a linha mais pela emoção. Juntos alcançaram vários pontos no Ibope durante um bom tempo. Mas quem é Thomas Hot? Só para dar início, é um compositor dos bons. Então assista o vídeo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Thomas Marco Hot nasceu no Rio de Janeiro no dia 28 de dezembro de 1951. É um publicitário, produtor musical, compositor e cantor brasileiro. Como muitos já sabem, ele trabalhou como jurado em vários programas de calouros do SBT. Teve muita visibilidade como compositor nos anos 80, tendo suas músicas gravadas por grandes nomes do cenário nacional. Em 1980, Thomas Hot formou parceria com Luiz Guedes, primo do cantor Beto Guedes. Juntos fizeram belas canções. Nesse vídeo vão ter músicas somente da autoria de Thomas e também em parceria com Luiz Guedes e outros compositores. A gente não vai mostrar os nomes porque o interesse aqui é mostrar os trabalhos de autoria de Thomas Hot. Então fique aí com a gente e assista o vídeo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão ficar até surpresos. E agora sem mais enrolação, bora conhecer as composições de Thomas Hot. E agora sem mais enrolação, bora conhecer as composições de Thomas Hot. E agora sem mais enrolação, bora conhecer as composições de Thomas Hot. Seu jeito de ser, te devolvo em dobro a paixão. Nosso amor é lindo, nada pode ser mais lindo. Tantos mistérios pra desvendar nesse teu corpo de mel. Teu amor é pra chuveira. Tanto tempo, tentando te encontrar, até aquela tarde sem querer, eu vi brilhar o amor, magia do desejo, o amor é uma luz. Tantos mistérios pra desvendar Nascimento Hot. Tanto tempo não vejo a tua cara. E se eu quero te ver. E não adianta chorar. Me iludir. O que passou já passou. Faz mal. Eu tô carente, mas eu tô legal. Quando a noite vem maravilhar Meu coração se agita dentro do peito Uma canção de iluminar Meu amor é o balão Pela rincuada vai